Senhoras e senhores, convidamos neste momento para fazer uso da palavra o presidente da Central Única dos Trabalhadores, o senhor Wagner Freitas, neste ato representando a bancada dos trabalhadores. Boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar os companheiros e as companheiras da mesa, representantes do governo, do empresariado, dos trabalhadores, cumprimentar em especial o ministro Gilberto Carvalho, que neste ato representa a presidenta Dilma Rousseff, cumprimentar a todos e todas as delegadas e delegados da primeira Conferência Nacional do Emprego e do Trabalho Decente e também cumprimentar com muito prazer a todos e todas os trabalhadores que neste momento estão trabalhando aqui nesse complexo para propiciar a existência desta conferência, que eu espero que na sua contratação tenham contratação decente e trabalho decente, como reza esta conferência que nós realizamos. Em primeiro lugar, quero dizer que estou falando aqui em nome de todas as centrais sindicais que estão participando desse processo. A Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, a CGTB, do meu companheiro Pira, presidente. A Central dos Trabalhadores do Brasil e Trabalhadoras, a CTB, do meu companheiro Wagner Gomes. A Força Sindical, do meu companheiro Miguel, presidente, aqui. A Nova Central Sindical, do meu companheiro Calixto, nosso presidente da Nova Central Sindical. A UGT, do presidente Ricardo Patá. E eu gostaria de agradecer muito a esses presidentes e as suas bases por me conferirem a mim, Wagner Freitas, que tem o prazer de ser presidente da Central Única dos Trabalhadores, para falar em nome da bancada dos trabalhadores nesse ato. O momento, senhoras e senhores, que estamos realizando nessa conferência do Trabalho Decente do Brasil, não poderia ser mais apropriado. Estamos vivendo uma nova conjuntura no nosso país e no mundo, que mais uma vez nos desafia. A crise econômica mundial assume novos contornos e, mais uma vez, bate às nossas portas, fazendo com que as expectativas de crescimento econômico não sejam aquelas que gostaríamos e que prevíamos. não bastasse o estrago feito na economia mundial nos anos de 2008 e 2009, fruto do fracasso, e é bom que se ressalte, do modelo neoliberal que produziu a enorme bolha financeira que consumiu trilhões e trilhões e trilhões de dólares e milhões de empregos. Agora, a crise assume novos contornos, que atinge a soberania dos países. Se nos anos de 2008 e 2009, os estados nacionais foram chamados para socorrer os bancos da irresponsabilidade da especulação financeira, hoje são esses mesmos países e estados nacionais que não têm capacidade para honrar os compromissos assumidos com a tal Banca Mundial. E quais são as soluções que se apresentam para resolver o problema nestes países desenvolvidos? Vamos lá. Mais aperto fiscal, corte de salários, dos benefícios previdenciários, arrocho para os funcionários públicos que ainda ontem, nossos companheiros funcionários públicos aqui presentes, que ainda ontem, companheiros do Sindicep, DF e de todos os sindicatos presentes aqui, que ainda ontem, companheiros, na Itália, que ainda ontem foi aprovado um pacote na Itália que inclui o corte de 10% do salário dos funcionários públicos. Não tentem fazer isso no Brasil. Nós não permitiremos. Nos investimentos em infraestrutura, também aperto na oferta de crédito, aumento dos juros a roxo salarial para os trabalhadores, também da iniciativa privada, etc., etc., etc. Essas receitas anti-crise aplicadas nos países desenvolvidos vêm se mostrando totalmente desastrosas. Só para citar um exemplo, na Espanha, o desemprego, o desemprego hoje, está na casa dos 25%. E pior, 47% da juventude espanhola está desempregada. E o país aprofunda a sua crise e as suas dificuldades. Na zona do euro, na Europa industrializada, o desemprego ultrapassa 11%, gerando um empobrecimento geral da população. Essa crise, que antes se mantinha distante do Brasil, hoje bate em nossas portas, fazendo com que as expectativas de crescimento econômico, antes estimadas em 4%, hoje estejam em 2%. As incertezas são grandes e exigem de todos nós capacidade criativa e ousadia para enfrentá-las, de forma a que o resultado beneficie a grande maioria da população brasileira. Foi, senhoras e senhores, essa mesma capacidade criativa e ousadia que utilizamos em 2008 e 2009, que nos permitiu superar as dificuldades existentes com iniciativas que buscam e buscaram a ampliação do mercado interno, o aumento da renda, do emprego, que, aliadas às políticas públicas de inclusão social, que tiraram mais de 28 milhões de pessoas da pobreza extrema, de fortalecimento da agricultura familiar e que nos transformaram em um exemplo para o mundo. Hoje o mundo nos observa de uma maneira diferenciada, por trilharmos caminhos diferentes daqueles que preconizam os receituários da elite dominante. E eu me lembro que, no momento mais agudo da crise, da figura do nosso presidente Lula indo à televisão, pedindo para que nós incentivássemos o consumo, que nós não nos curvássemos a crise, porque o receituário era investir no mercado interno. E esse foi o motivo principal do Brasil ter passado, ter o último país a entrar na crise e o primeiro a sair dele. É nesse sentido que aqui eu faço um cumprimento especial ao nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, neste momento, a agenda do trabalho decente assume um papel central e inovador nesse cenário, porque não apenas incorpora vários aspectos do mundo do trabalho, mas também para o enfrentamento desse cenário pouco animador. A bandeira do trabalho decente não é e não pode ser apenas uma vaga e bonita palavra de ordem. Ela tem que se traduzir em ações e políticas que tragam resultados a curto, médio e longo passo. Se é verdade que somos observados pelo mundo, por nossas ousadias e criatividade no enfrentamento da crise econômica, nós queremos também ser observados de forma diferenciada pela democratização nas relações de trabalho, do respeito à organização sindical dos trabalhadores e trabalhadoras, da iniciativa privada e do funcionalismo público, da valorização e da distribuição da renda nacional e do diálogo permanente que seja capaz de incluir a todos no processo de desenvolvimento sustentável do país. Por isso, a agenda do trabalho decente, do ponto de vista dos trabalhadores e trabalhadoras, é bastante ampla. Reconhecemos que conseguimos conquistar e avançar em muitos pontos da agenda dos trabalhadores e trabalhadoras nos últimos dez anos, mas há muito mais, muito mais a ser feito para que possamos equilibrar somente as relações entre capital e trabalho e superar as desigualdades sociais do Brasil. No curto prazo, é imprescindível erradicar o trabalho escravo ou análogo em nosso país. Não é admissível, senhoras e senhores, que um país que ocupa o sexto lugar na economia mundial ainda tenha trabalhadores e trabalhadoras submetidos a essa condição de trabalho. E quando falamos de trabalho escravo, não estamos falando apenas daqueles que estão vivendo e trabalhando em lavouras ou desmatamentos. Estamos falando também de trabalhadoras e trabalhadoras que estão nas capitais e grandes cidades do nosso país. Ainda ontem, uma reportagem de uma grande emissora de TV mostrou as condições de trabalho que estão submetidos os trabalhadores da indústria do vestuário e que envergonham o nosso país. Sem falar nos milhares de trabalhadores e trabalhadoras que estão em condições ainda piores no interior do país. Se a aprovação da PEC do trabalho escravo foi muito importante, mais importante ainda é a sua regulamentação e aplicação por parte do Estado, do Poder Judiciário, para que essa prática seja erradicada definitivamente do Brasil. Não menos importante na agenda do trabalho decente é o enorme contingente de trabalhadores e trabalhadoras que hoje estão na informalidade. Hoje, pasmem, quase 50% da população economicamente ativa estão nessa condição, na sua maioria mulheres e jovens. A despeito do crescimento do mercado formal de trabalho, e é verdade, ainda persiste essa grande massa de pessoas que trabalham e não têm os seus direitos reconhecidos. São milhões de cidadãos que estão na invisibilidade, e que eu espero que não esteja nenhum desses trabalhando aqui hoje no nosso evento. exemplo disso são as trabalhadoras domésticas, que em sua grande maioria estão nessa situação de informalidade. Esta é a principal razão para que todas as centrais aqui presentes defendam a ratificação da Convenção 189 da OIT, que normatiza as condições de trabalho para essas trabalhadoras. Paralelamente ao problema da informalidade, e tão grave quanto, está a rotatividade de mão de obra. Um dos expedientes mais cruéis que é utilizado em larga escala no Brasil, repito, que é utilizado em larga escala no Brasil para achatar os salários dos trabalhadores e trabalhadoras. Enquanto que na França, Bélgica, Itália, Alemanha, a média de trabalho em uma empresa é de 11 anos, no Brasil os trabalhadores e trabalhadoras alcançam no máximo 5 anos. Mesmo com as baixas taxas de desemprego de hoje, as taxas médias de rotatividade líquida nos grandes setores produtivos chegam a 20%. Uma média muito alta para um país que necessita consolidar o seu mercado interno e, ao mesmo tempo, uma política pouco inteligente dos setores patronais, na medida em que não consolida um mercado consumidor interno estável. Por isso, nossa insistência na ratificação da Convenção 158 da OIT pelo Brasil. Outro ponto importantíssimo na agenda do trabalho decente, para que não seja só palavra de ordem, do ponto de vista da classe trabalhadora, é da judicialização das relações de trabalho. Hoje, são milhões de processos trabalhistas no Brasil por descumprimento da legislação, dos acordos coletivos de trabalho, etc. São processos que causam enorme prejuízo ao erário público e que têm de manter uma enorme máquina do judiciário para resolver esses conflitos. causam também um enorme prejuízo aos trabalhadores e trabalhadoras na medida em que grande maioria desses processos acabam redundando em acordos que não cobrem as perdas derivadas do não cumprimento da legislação e ou dos acordos coletivos de trabalho e terminam por beneficiar os infratores. O empresariado nacional precisa se modernizar, é verdade, para novas políticas de relações de trabalho e incorporar na agenda o contrato coletivo de trabalho como forma de composição e negociação dos conflitos. O contrato individual de trabalho é uma das formas mais arcaicas de contratação dos trabalhadores. Apostar na contratação coletiva de trabalho significa também reconhecer que os conflitos são inerentes da relação entre capital e trabalho e que, por isso, a organização sindical deve ser reconhecida e valorizada. significa também abdicar da utilização de expedientes judiciais para a resolução desses conflitos, como as negativas de sentar à mesa para negociar, o interdito proibitório, os dissídios coletivos, as negativas de sentar à mesa para negociar e substituir pelo diálogo, a composição, a mediação e o respeito ao dispositivo constitucional do direito de greve. A greve é um direito dos trabalhadores. Como parte dessa modernização civilizatória das relações entre capital e trabalho, também é preciso incorporar como parte do trabalho decente a da democratização das relações de trabalho e organização sindical por local de trabalho. Diferentemente do que imagina e prega a grande maioria do empresariado nacional, organização por local de trabalho não significa a perda do controle de seu negócio. Essa organização representa um enorme avanço para a resolução de conflitos pontuais, ao mesmo tempo em que permite uma visão mais abrangente das lideranças sindicais dos problemas e possíveis soluções para as nossas categorias. Mas nossa agenda de trabalho decente não está centrada apenas na relação com o setor privado. A organização sindical do funcionalismo público federal, estadual e municipal precisa ser efetivamente reconhecida e valorizada. É urgente, companheiros e companheiras, é urgente que o Brasil regulamente a Convenção 5.1 da OIT, adequando e incorporando a legislação nacional para garantir o efetivo direito à negociação e organização dos servidores públicos. As greves que estão ocorrendo nos serviços públicos são a demonstração cabal de que este modelo de gestão dos recursos humanos do Estado é arcaico e está falido. Para que tenhamos um efetivo trabalho e empregos decentes, devemos, dentre tantas outras bandeiras, acabar com o famigerado fator previdenciário, com o imposto de renda na PLR, regulamentar a terceirização e implementar a jornada de 40 horas semanais sem redução do salário. Como disse, a agenda do trabalho decente, do ponto de vista dos trabalhadores, é ampla. E para finalizar, não poderia deixar de dizer da importância que temos de democratizar a organização sindical, fortalecendo ainda mais a representatividade dos nossos sindicatos, das federações, confederações e das centrais sindicais. É preciso superar a pulverização e divisão dos sindicatos, ampliar a sindicalização, combater as práticas antissindicais, para que os trabalhadores e as trabalhadoras possam, de forma cada vez mais organizada, participar dos destinos políticos, econômicos e sociais do país, bem como tenham também a justa participação na distribuição de renda. Somente com organizações sindicais e sociais fortes é possível construir uma verdadeira democracia no Brasil. Muito obrigado. Nós agradecemos também as presenças da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, representada aqui pelo seu presidente Moacir Roberto. Agradecemos também a presença do deputado federal Assis Melo. Renato Nobili, representando o presidente da Confederação Nacional das Cooperativas. Agradecemos também as presenças da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação. Em nome de todos os secretários do Ministério, agradecemos ao Carlos Sassi, secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Manuel Messias, secretário de Relações do Trabalho, do Ministério também do Trabalho e Emprego, do mesmo ministério da nossa comissão, doutora Vera Albuquerque, secretária da Secretaria de Inspeção do Trabalho, e também o Marcelo Aguiar, secretário de Políticas Públicas de Emprego do Ministério. Muito obrigado pelas presenças e o apoio para a realização. Senhoras e senhores, agora com a palavra, o senhor ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Eu quero, nesse momento, em nome da presidenta Dilma Rousseff, cumprimentar a todos os companheiros e companheiras aqui presentes. Quero cumprimentar a todas as autoridades já mencionadas aqui pelos que me antecederam. Quero cumprimentar os companheiros sindicalistas representados nas suas cinco centrais. Quero cumprimentar as entidades que representam o setor empresarial. Lamento profundamente a retirada de plenário das pessoas que requerem o diálogo, mas se negam a ouvir. É lamentável que isso ocorra, porque este é um governo que tem responsabilidade. Esse é um governo que o tempo todo dialogou e em nenhum momento foi dito que não haveria proposta para os trabalhadores. O que nós não faremos são atos de demagogia, são atos que podem pôr em risco a economia do país. Lamento profundamente e espero que as centrais sindicais aqui representadas, com quem nós dialogamos e com quem nós temos uma relação tensa, mas cordata, chame a atenção deste setor que se nega ao diálogo. Eu quero cumprimentar a todos os delegados internacionais, especialmente os representantes da OIT, os representantes do corpo diplomático. Quero cumprimentar os parlamentares aqui presentes, senadores, deputados federais. É muito importante que haja uma conferência como essa. É muito importante que um governo tenha a maturidade de vir aqui, inclusive para enfrentar esse tipo de manifestação. Viva a democracia, viva o diálogo, viva a capacidade que nós temos que desenvolver de poder de podermos enfrentar o diferente, de podermos ouvir o diferente. A história do nosso governo, ao longo dos últimos nove anos, é exatamente uma história desta coragem, de não ter medo do povo, de não ter medo da manifestação, de entender que a democracia democracia se constrói na contradição e na audiência daquilo que inclusive não nos desagrada. Mas a democracia também, companheiras e companheiros, se faz com respeito, se faz com a capacidade de se manifestar e de ouvir. O governo da presidenta Dilma não tem medo da manifestação e não tem medo do diálogo. E assim seguiremos até o final do nosso mandato em 2014. Quando nós assumimos o governo em 2003, nós entrávamos numa situação de profunda recessão em nosso país. Nós estávamos num processo em que não se crescia e não se distribuía renda. O presidente Lula e a sua equipe de governo tiveram a sabedoria de fazer uma mudança profunda no processo de construção da economia nacional, de fazer um processo de crescimento econômico com distribuição de renda. Porque só com o crescimento era possível de fato mudar uma lógica e fazer uma efetiva distribuição de renda. É por isso que nós temos o orgulho de dizer que nesses nove anos mais de 40 milhões de brasileiros foram incluídos. Mais de 40 milhões de brasileiros que não tinham emprego e uma renda mínima puderam ter a sua renda, puderam ter a sua inclusão. E mais do que isso, nós entendíamos naquele momento que havia sim uma desvalorização dos servidores públicos. E nós fizemos, nos últimos nove anos, uma efetiva valorização do servidor público, a ponto de que hoje, nove anos depois, não há nenhuma carreira do serviço público que não tenha tido um reajuste acima da inflação. Há muito ainda o que se fazer? Há. E nós seguiremos fazendo. Nós queremos lembrar que, muito além dos servidores públicos, nós continuamos a ter uma precarização importante no trabalho. Foi bem lembrada pelo companheiro Wagner a situação dos empregados domésticos. Foi muito lembrada a situação ainda da informalidade. E a presidenta Dilma tem um foco muito claro. Nesse momento de grande instabilidade internacional, de grande crise na economia, nós temos sim que usar o principal do nosso espaço fiscal para cuidar do emprego daqueles que não têm a estabilidade, daqueles que a qualquer momento podem ser demitidos. Essa é a nossa prioridade. Nós não nos negaremos ao diálogo com o funcionalismo público. Nós seguiremos, mas a nossa prioridade é cuidar do conjunto do país e, eu insisto, dos direitos daqueles que, historicamente, foram marginalizados. Por isso, o nosso governo seguirá aberto às propostas e aos diálogos que, nesta conferência, se instalarão. É muito importante enfrentar esse diálogo, inclusive pela tensão aqui manifestada entre o discurso do presidente Robson e do presidente Wagner. É natural que hajam essas diferenças. E cabe ao governo estimular esse diálogo. Cabe ao governo não ter tabus em fazer as discussões. Foi nesse sentido que o governo não ficou apenas assistindo às questões que se passavam. Tomamos iniciativas importantes. Quero citar aqui, por exemplo, o diálogo do compromisso que nós realizamos em torno do setor sucroalcoleiro. Havia uma vergonha que, nesse país, que era o trabalho em condições indecentes na cana-de-açúcar. Ao invés de ficar assistindo aos problemas, nós tomamos uma iniciativa. Convidamos as centrais sindicais, convidamos o setor patronal e realizamos uma mesa tripartite que resultou, talvez, no mais importante acordo já realizado nesse país, graças ao qual, hoje, nós estamos conseguindo abolir, de uma vez por todas, o trabalho indecente no setor da cana-de-açúcar. E a mesma coisa nós realizamos na questão do trabalho da construção civil. Diante de uma grande crise que eclodia em grandes construções, também uma mesa tripartite nos permitiu avançar direitos e avançar uma estabilidade nas relações empresa e trabalhadores no setor da construção civil. E devemos, agora, inclusive, tomar novas iniciativas no que diz respeito, por exemplo, ao setor têxtil, já mencionado aqui, e na área do turismo. Portanto, nós estaremos presentes nos dias aqui da conferência, dispostos, com os nossos representantes aqui, a ouvir atentamente as propostas que venham do setor empresarial, do setor dos trabalhadores, porque só assim, só ouvindo, só dialogando, só sabendo enfrentar o contraditório, nós saberemos poder construir, de fato, um novo país. E eu quero concluir agradecendo a atenção de todos e dizendo a todos vocês, Nós seguimos respeitando os servidores públicos e, em tempo oportuno, apresentaremos a nossa proposta. Mas eu não posso aceitar a indelicadeza, a incivilidade desse tipo de manifestação, porque ela não é própria do verdadeiro servidor público que nós seguiremos respeitando. Muito obrigado pela atenção. Ouviremos agora as palavras do senhor ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Brizola Neto. Primeiro, cumprimentar a todos e a todas. Pedir com muita serenidade que as legítimas manifestações dos servidores públicos agora deem uma pequena trégua nesse processo nosso da conferência. Tomem aqui os seus assentos. A participação dos servidores públicos formando a bancada de trabalhadores dessa conferência é muito importante. E reforçar aqui o que disse o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. É a partir do diálogo social que é a marca dessa conferência e é a marca desse governo, governo da presidente Dilma Rousseff, é que nós vamos encontrar os caminhos para solucionar as questões do Serviço Público Nacional. Eu quero, inicialmente, cumprimentar a todos e a todos os presentes, cumprimentar o ministro secretário da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, a ministra Tereza Campelo, o ministro Garibaldi Alves, cumprimentar a ministra Maria do Rosário, cumprimentar a ministra Tereza Bairros, cumprimentar aqui a ministra Eleonora, cumprimentar também aqui a Elizabeth Noco, representante regional da OIT, cumprimentar o presidente da CNI, Robson Braga, aqui neste ato representando toda a bancada dos empregadores, cumprimentar o Wagner Gomes, presidente da CUT, aqui representando a bancada dos trabalhadores, a quem o estendo, o cumprimento a todos os presidentes das confederações patronais e também a todos os presidentes das centrais sindicais. E quero fazer um cumprimento todo especial àqueles que são os verdadeiros protagonistas dessa conferência, os responsáveis pelo sucesso dessa conferência, que são os senhores e senhoras, delegados, representantes das bancadas dos trabalhadores, empregadores e também do governo, que serão os responsáveis pelas discussões e deliberações que formarão a agenda do trabalho decente no nosso país. Eu quero dar a todos e a todas as boas-vindas à primeira Conferência Nacional do Emprego e Trabalho Decente. Começamos hoje uma jornada de atividades que, nos próximos dias, vai apontar os caminhos que o nosso país deverá trilhar para alcançar aquela que deve representar a própria razão de ser de uma sociedade moderna, para garantir a todo ser humano padrões dignos de exercício da atividade que é, afinal, a fonte de toda a riqueza humana, o trabalho. O trabalho, tão frequentemente visto, sob uma ótica míope e elitista, como se for uma mera decorrência da economia, é, ao contrário, a fonte propulsora, o motor do progresso e do desenvolvimento. É dele o condão de transformar a riqueza potencial em produção, em consumo, em alimentos, em bens necessários à vida humana. Não é, de forma alguma, o trabalho digno para todos, um fruto da árvore da fortuna. É a sua raiz. É a fonte da seiva que mantém forte e saudável. Nesta conferência, haverá debate, conflito e temos muitas esperanças nos consensos. E assim, é assim, na democracia, discutiremos questões de imensa importância que vão desde o absurdo de ainda termos em nosso país as nódeas envergonhosas do trabalho infantil e da manutenção de trabalhadores em condições análogas à escravidão até questões próprias da economia moderna, onde a automação e a produção dos processos produtivos representam o alívio de trabalhos penosos e não o abandono de homens e de mulheres ao desemprego e à falta de oportunidades. Vai também o nosso país enfrentar o debate sobre decisões tomadas nos fóruns mundiais de trabalho, como a OIT, com suas convenções que criam garantias contra as demissões imotivadas e equiparam todos os gêneros de trabalho, inclusive o doméstico, aos padrões de direitos alcançados por todos os trabalhadores. Cada um de vocês, delegados, discutiu exaustivamente nas conferências estaduais do trabalho e chegam a este encontro nacional com posições amadurecidas e fundadas que hão de permitir a formação de posições consensuais de decisões amplamente majoritárias, que possam, em maior ou menor velocidade, ser abraçadas por toda a sociedade brasileira, sem que isso represente abalos ao nosso desempenho econômico e, da mesma forma, a negação dos direitos e garantias sem aos quais o Brasil jamais será um país moderno e digno de seus filhos. Não é hora agora de avançar nos temas que estarão em pauta a partir de hoje. Peço licença a todos, portanto, para fazer uma pequena reflexão sobre aquilo que, em última instância, está contido na própria ideia de trabalho decente. Não há dicotomia possível entre as ideias de desenvolvimento econômico e de justiça social. Para lembrar as palavras que aprendi em meu convívio familiar, são como dois trilhos de uma estrada de ferro. Não pode haver justiça social sem desenvolvimento econômico, porque seria absurdo pensarmos em distribuição de riqueza que não se produz. E seria inócuo pensarmos que é possível uma apropriação egoística da riqueza, que deixasse à miséria os seus próprios produtores, que, como aqui disse, são aqueles que trabalham para produzi-la. Durante anos, décadas, até ouvimos a repetição monocórdia de que a solução para os problemas de desenvolvimento econômico do Brasil era apertar o cinto. Ou seja, sacrificar ainda mais milhões e milhões de brasileiros que, historicamente, permaneceram alienados de toda a imensa riqueza que este país, com suas gigantescas dimensões, produziu e produz. Substituímos a drenagem da riqueza brasileira, que se realizou no período colonial, por uma drenagem high-tech, que se realizava não por caravelas, mas por mecanismos financeiros por onde escoavam os recursos aqui produzidos. A crise de 2008 nos propiciou a oportunidade de rompermos esse círculo perverso. O Brasil acreditou, finalmente, que estava em seu povo a solução para o enfrentamento da crise. Contra os corifeus que pregavam as mesmas e velhas falidas receitas recessionistas, nosso país virou a roda do leme e apostou na elevação da renda e do consumo como o escape possível e digno de uma crise que roubou do mundo perto de 50 milhões de empregos. Ou, sendo mais claro, que lançou a desesperança 50 milhões de famílias. Para nós, brasileiros, e certamente para os povos irmãos da América Latina, aquela experiência que ainda não terminou e continua sendo a nossa bússola em meio à tempestade econômica que castiga o mundo desenvolvido e nos faz aqui sentir seus reflexos, surge como uma esperança de um novo caminho para um novo mundo. Um mundo mais justo, mais equilibrado, mais respeitoso para com seus habitantes e para o próprio planeta. Este é o grande cenário em que, a partir de hoje, todos travaremos as discussões temáticas pontuais ou genéricas dessa Conferência de Emprego e Trabalho Decente. Nelas, trabalharemos com afinco, sem esquecer, porém, que não haverá trabalho decente sem uma economia e uma sociedade decente. Isto é, que sejamos uma nação onde o ser humano e sua dignidade sejam muito mais até do que um direito individual, sejam um valor coletivo a ser proclamado e exercido por todo o corpo social, trabalhadores, empregadores, governo, todos e cada um dos brasileiros. Sejam bem-vindos, pois, à primeira Conferência Nacional do Trabalho Decente. É um passo importante na afirmação daquele Brasil que queremos, sem miséria, sem opressão, sem desequilíbrios e carências intoleráveis. Um país, afinal, que seja um país de todos, onde todos, por isso, possam trabalhar com dignidade e prover a si e as suas famílias de uma vida que permita a cada um de nossos irmãos e irmãos brasileiros o direito à felicidade. Sejam todos muito bem-vindos à primeira Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente. Declaro abertos o trabalho da nossa conferência. Você acompanhou a reapresentação da cerimônia de abertura da primeira Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente. O encontro reúne representantes do governo e de sindicatos de trabalhadores e empregadores de todo o país e debate diretrizes para a Política Nacional de Emprego e Trabalho Decente. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.